Dia do Índio, em homenagem, a gente vai fazer indiozinhos com duas posições e um só dedo. Olha lá, a gente tem um, dois, andar, dois, casal, um, um, dois, três, indiozinhos, desceu, quatro, cinco, seis, indiozinhos, subiu, sete, oito, nove, indiozinhos, desceu, dez, no pequeno bote, vim navegando pelo rio abaixo, desceu, quando o jacaré se aproximou, em cima, no pequeno bote dos indiozinhos, desceu, quase, quase virou, mas não virou. E agora a gente vai tocar mais rápido. Um, dois, três e... Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez, no pequeno bote, vim navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos indiozinhos, quase, quase virou, mas não virou. Muito bem, se você quiser aprender mais músicas para tocar para os seus filhos, e também aprender como usar a música para ter mais conexão com os seus filhos, segue o meu perfil.